O mercado de duas rodas está superando todas as expectativas e os números só crescem. Vamos conferir? A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, AbraCiclo, revisou as projeções de produção de motocicletas para 2021. A nova estimativa é que as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus produza 1.220.000 motocicletas, o que corresponde a um crescimento de 26,8% na comparação com o ano passado, quando 961.986 unidades saíram das linhas de montagens. A perspectiva inicial apresentada no início do ano era de 1.060.000 motocicletas. Uma série de fatores levaram a Associação a rever os números. Depois de enfrentar um primeiro bimestre complicado devido à segunda onda do coronavírus, as fábricas registraram uma curva de aceleração das produções. Aliado a isso, o mercado brasileiro está bastante aquecido, pois a motocicleta hoje é o instrumento de trabalho e opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração do transporte público. Com a nova previsão, o setor deve ficar próximo ao patamar de 2015, quando foram fabricadas 1.262.708 motocicletas. Mesmo com todo esse otimismo, o setor ainda vai ficar bem distante do recorde de 2011, que teve mais de 2 milhões de unidades produzidas. Porém, a Abraciclo afirma que o importante é que a indústria está consolidando sua recuperação e os sinais indicam o início de um novo ciclo de expansão. A entidade também revisou as projeções para os volumes de vendas e exportação. A nova estimativa é de que sejam comercializadas 1.140.000 motocicletas, alta de 24,6%, em relação às 915.157 unidades emplacadas em 2020. Já para as exportações, a perspectiva é de que sejam embarcadas 51.000 motocicletas, volume 51,1%, superior ao registrado no ano passado, 33.750. Em julho, foram produzidas 95.025 motocicletas, volume 9,9%, inferior ao registrado em junho, 105.450 unidades e 3% menor na comparação com o mesmo mês do ano passado, 97.920 motocicletas. Mas esse recuo na produção já era esperado, devido às férias coletivas das fábricas no período. No acumulado do ano, a indústria fabricou 663.888 unidades, alta de 35,4% em relação a 2020, 490.137. De acordo com o levantamento da Abraciclo, esse é o melhor resultado para os primeiros sete meses do ano. Desde 2015, naquele período, foram produzidas 799.990 motocicletas.